Olá família Romiguinho pelo mundo, tudo bem aí com vocês? Para quem está chegando agora no canal, sejam bem-vindos. Nós somos uma família que viaja no Motorhome, uma F4000. Estamos conhecendo o nosso litoral brasileiro. Temos intenção também de fazer a América do Sul, alguns países. E não sei se vocês sabem, mas hoje nós estamos aqui em Tamandaré, Pernambuco. E nós viemos aqui conhecer o forte do município. E a dica é que paga R$5,00 para a entrada, a visitação. E para estudantes, professores, idosos, paga meia. E aí tem que comprovar, tem que ter os documentos. Estudantes, carteirinha de estudante, idoso tem que ter a carteirinha de mais de 60 anos. E bora entrar lá então para conhecer, galera. Vamos junto nessa aventura aí. Bom pessoal, estou aqui em frente já ao forte, né? Estou lendo aqui uma placa com indicações do que pode e o que não pode. Não pode entrar aqui com roupas de banho e não pode trazer animal de estimação. Então para quem tem pet, fica a dica aí que infelizmente não pode entrar com animal de estimação. Bom pessoal, já adquirimos o nosso peça. E agora o Bruno vai estar escutando, contando aqui no forte. Bom dia, Bruno. Meu nome é Bruno, estou aqui para vocês. E após a nossa cena, chegamos a vocês na vontade. Aqui funciona um papel, onde temos uma filha de soldados. Entra uma parede, elas são chamadas seteiras e elas são de uma espécie de aparelho. No caso, se eu tivesse alguma invasão pela frente do forte, os índices eram o peito de soldados ficavam aqui, com o GCDs. E para proteger o companheiro, pelo lado esquerdo e pelo direito, aqui temos cinco e pelo outro lado temos sete. Elas são sempre intercaladas no meio de frente para o outro. E hoje estamos no museu, onde temos outras moções de estrelas de corais, e mais magias, e eles pegaram esses estrelas de corais com a gila e o de baleia. Então, essa estrutura é um óleo de baleia, espiritual e a gila. E aqui temos a prisa. E no caso dessa denunciação de um poste, dois inimigos ou os pedidos, eles ficarem na prisa. Então, aqui era a prisão, Bruno? Bom, essa prisão já está maior do que o nosso ali no outro lado, né? E nota seu tamanho para a parede, né? Vem aqui, meu irmão. É para não escapar mesmo. Eu acho que para escapar daqui não é uma oportunidade de acabar. E aqui é a capela de Santinácio de Loyola. Ela foi construída em 1780. Santinácio foi espanhol, um militar, que, ao ser gravemente ferido na batalha, ele dedicou-se a sua vida nas leituras religiosas, tendo fundado o Pai de Jesus, cujos seus membros são chamados jesuízes. E aqui é a saga tia, aonde o padre se está carregado para as lisas. E existe uma lagem madeira que vem daquela porta ali, a TCA, que era chamada de mesa ali, e aqui fica o coral de módulos. Para essa rampa aqui, que a gente está subindo aqui, ela é uma rampa original, é da época, né? As outras rampas já foram reformadas, mas essa daqui é original ainda. Deixa eu virar aqui para vocês verem. A gente está subindo aqui, é como se a gente estivesse subindo no tempo, né? Andando pelo tempo. Eu não andava a última construção, se fez aqui no porto, e é um dos únicos que não está na planta original. Ele foi construído em 1902, e em 1668 foi iniciada a construção do Porto Mandaré, e em 1905 ele foi concluído, e somente em 1915 ele vai ser desativado, porque é somente para o meio, porque ele morava nessa casinha. E essa área aqui, ela era chamada de bateria por conta dos canhões, eles são todos originais também, e ao todo de canhões de 16, sendo 8 aqui atrás, e 4 em cada conso, igual na frente. O suporte dos canhões era tipo um carro de madeira, eles apastavam da muralha, recarregavam o canho por frente, e acendiam o pavio nessa pastura aqui. E logo aqui em frente, na Barreira de Coral, há uma grande falha, que era chamada de Baía Perfeita, e eram uma das nossas embarcações, aqui em Tamandaré. E o forte foi construído como um ponto estratégico, para evitar novas invasões holandesas, e após Pernambuco ter esforçado os holandeses, eles mantiveram aqui a importância, no comércio do açúcar, e a Barreira de Tamandaré era considerada um dos melhores portos, o que era pernambucano. Pessoal, tivemos aqui a informação, que aquela propriedade lá em cima, que essa casinha aqui, era a casa do comandante, ali era a casa do comandante, ali naquela ruína, ficava o paiol, e tivemos informações, que aqui no meio do pátio, onde ficavam os soldados fazendo os exercícios, foi encontrado um poço, um poço de água potável, onde abastecia todo o forte. aqui de frente ao mar, são oito canhões, como vocês viram aqui, aqui tem mais uma rampa, e aqui tem mais quatro, caiu cada um, cada lado, quatro desse lado, e quatro do outro lado. Então aqui a gente está indo lá, e a gente também foi informado, que antigamente, tinha um fosso aqui, um fosso, ao redor era muito forte, que servia como armadilha, ele seria de três metros de profundidade, esse fosso, para impedir que os inimigos, supostamente invadissem aqui o forte. Chegamos aqui na outra extremidade, como vocês podem ver, tem quatro canhões, são menores, porém eu não quero chegar muito próximo ali, que tem uns quero-quero ali, que está querendo, vamos dar a gente. Tem um canhão aqui, tem mais um ali, tem um quero-quero correndo atrás ali do caio, e mais dois lá, o cacá chegou próximo a um ali, eles são menores, tá bom quero-quero? Menores que os da frente, né? Bom galera, por incrível que pareça, estamos sendo atacados aqui no forte, né? Vai vendo se a família Romiguinho, tem aventura. Em pleno forte, estamos sendo atacados. Olha lá, e a Nádia está lá se aventurando, já já o Cero vai dar uma bicada nela. Cada uma que nós passa aqui, gente. Bom pessoal, chegamos na outra extremidade, aqui não tem quero-quero, dá para chegar perto dos canados, dá para chegar perto, só que a Nádia não viu, tem uma coruja ali, que está só de olho na gente. Tem mesmo. Tem mesmo, deixa eu tentar dar um zoom aqui, é o vigio aqui do forte. É pessoal, fica a dica aí, para quem quiser vir aqui visitar, e conhecer um pouco da história aqui do E-Brasil, fica essa dica aí, legal aí, viajar no tempo. Olha aí a entrada, tem um canhão virado lá, e temos o outro aqui, o Caio estava quase disparou aqui, por pouco ele não disparou esse canhão, chegamos aqui a tempo, eles ficam mirando, voltado ali para a mira, para a frente do forte. aqui antigamente, galera, era o alojamento, o alojamento de soldados, também servia como prisão, e hoje, já temos aqui lojinhas, fica a parte administrativa, hoje é utilizado para esse intuito. bom, galera, nessa sala, estão alguns objetos, que foram encontrados, aqui no forte, alguns objetos, da época, bala de canhão, algumas, algumas armas, e hoje, eles estão estudando esses objetos, e nós não podemos ainda, obter a visitação, futuramente, vão estar expostos, a gente vai conseguir, visitar essa sala aí. E aqui, galera, esse forte, a gente também, encontra esses banners informativos, contando sobre a história, da Maria Brasileira. Como o Lê mencionou aí, para vocês, aqui é o paiol, pessoal, hoje, uma ruína, mas o paiol, servia para armazenar, as armas, e as munições, na época. Bom, pessoal, espero que vocês tenham, curtido aí, o nosso vídeo aí, né? A gente conheceu, o forte de Santo, forte de Itamandaré. Errei, forte de Itamandaré. É uma história, bem bacana, né? Quem a curtiu? Deixa o like, compartilha, se inscreva, comenta, e vem com a família, Romiguinho pelo Mundo! Tchau! Tchau!